Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, tem tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá prisão, então escuta o que eu vou te dizer Sou filho do mar, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela escorona o meu pé e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro O que eu quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você Isso é lindirista, imperadora, papai! Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, tem tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá prisão, então escuta o que eu vou te dizer Sou filho do mar, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela encostou no meu pé, eu não sei vaqueiro O meu pai foi doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você E essa vai pra minha vaqueirama Me dá pra ver de longe que tem barquejada A poeira sobe, o chicote estala A mulher pra todo lado, de volta em chapéu Tem loira, tem maurina, nos olhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulherada grita da arquibancada Bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista E seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista E seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Aô, sertão de gato Vem com a imperadora, papai E dá pra ver de longe que tem barquejada A poeira sobe, o chicote estala Mulher pra todo lado, de volta em chapéu Tem loira, tem maurina, nos olhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulherada grita da arquibancada Bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista E seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista E seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Meu sertão querido É mais vaqueiro É só engenharia e ferramão Peguei o meu cavalo bom O meu negócio é botar boi no chão Eu sou fã de vaquejada Cantoria de toada Corrida de morão Coisa boa é morar no sertão Todo dia vê o sol nascer Sentir o cheiro do mar Tomar banho de riacho Vê o céu escurecer Sentir o cheiro do mar Tomar banho de riacho Vê o céu escurecer Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Motel é casa de Itaiba A pachura é candeeiro A moça se prepara que hoje a noite é do vaqueiro Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Motel é casa de Itaiba A pachura é candeeiro A moça se prepara que hoje a noite é do vaqueiro Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça O meu negócio é botar boi no chão Eu sou fã de vaquejada Cantoria de toada Corrida de morão Coisa boa é morar no sertão Todo dia vê o sol nascer Sentir o cheiro do mato Tomar banho de riacho Vê o céu escurecer Sentir o cheiro do mato Tomar banho de riacho Vê o céu escurecer Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Motel é casa de Itaiba A pachura é candeeiro A moça se prepara que hoje a noite é do vaqueiro Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Motel é casa de Itaiba Abajur é candeeiro Vamos se preparar que hoje a noite é do vaqueiro É nós vaqueiro A novinha me perguntou onde é que foi criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou vaqueiro do sertão, sou caboclo apaixonado Nasci lá no pé da serra, me criei no meio do gado Tomando banho de cacimba lá mesmo, mas eu nasci Bebendo leite de vaca com cuscuz e milho verde Mandando em cavalo bravo, rolando em cima da cela Ouvindo cantar do gado e o bater da cancela Vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade sou chamado de maturto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou o doutor também Vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade sou chamado de maturto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou o doutor também A novinha me perguntou onde é que fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou vaqueiro do sertão, sou caboclo apaixonado Nasci lá no pé da serra, me criei no meu lugar Tomando bandido que é simbala mesmo, mas eu nasci Bebendo leite de faca com cuscuz e milho verde Montando em cavalo, bravo rola o luz e manda a cela Ouvindo cantar o gado e o bater da cancela Vem lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade sou chamado de maturto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou o doutor também Vem lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade sou chamado de maturto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou o doutor também Me vou Música